GAMERS DE PLANTÃO MUITO BEM VINDOS A MAIS UM EPISÓDIO DE PROJECT HOSPITAL Galera seguinte, eu tenho que começar o vídeo de hoje já agradecendo a participação de todo mundo aí tá muito bacana, eu gosto de quando vocês participam comigo dos vídeos vamos fazer aqui uma escuta torácica desse cara aqui tá vindo várias dicas bastante bacanas nos comentários e isso pra mim é muito legal, eu gosto bastante vamos fazer esse aqui, o que mais a gente pode ser aqui? eu acho que daí eu vou fazer uma... uma ressonância, um exame de sangue talvez um hemograma aqui, deve dizer alguma coisa vamos ver você aqui meu amigo, também tá com possibilidade de covid, faz um exame físico no nosso cara seguinte, enquanto a gente vai atendendo aqui, eu tô vendo que vou ter que aumentar aqui pelo jeito o nosso refeitório volta e meia aqui as duas, os dois balcãozinhos de comida estão sendo ocupados, tá vendo? assim, e também eu fiquei conforme prometido pra vocês de investir, investigar aqui investir, na verdade um pouco mais em decoração desse prédio aqui então vamos lá né, tem alguns setores que estão feios, especialmente a CTI, tá bem feio mas aqui embaixo, ainda não tá bem bacana, vamos ver o que a gente pode fazer aqui mais caramba, o exame físico não me disse nada rino e ouro pra o senhor uma dica que me deram, a gente pode... tá difícil de fazer pra vocês aqui, vamos lá uma dica que me deram aqui foi de colocar aqui dentro da farmácia, isso eu desconhecia colocar uns bancos de espera, então quer ver? se eu clicar aqui, acho que vai ter já uma uma coisinha aqui, vamos colocar aqui ó talvez quatro cadeirinhas, vamos ver se isso... ou não sei se vai ser bem isso, mas vamos deixar aqui e talvez aqui ó, eu acho que seja este o caso vamos colocar... vamos testar se é essa cadeira ou aquela lá, que eu não entendi muito bem o comentário se for essa aqui, aí eu vou dar uma remanejada, tirar esse cara aqui do canto, jogar mais pro meio pra não ficar com a cadeira bem na porta, tá? já vamos matar essa charada aqui vamos ver aqui, procedimentos terminaram do nosso amigo aqui, que é um exame físico pra ele vamos continuar decorando, tem algumas coisas aqui que eu não tô gostando ainda queria dar uma melhorada, tem um bebedouro pra lá comida tem aqui, mas tá faltando acho que mais um bebedouro que eu vou colocar aqui nesse canto talvez eu possa colocar essas macas aqui ó aqui ó, coloco tipo duas macas, uma aqui né, e vamos colocar daí mais uma maca aqui também ó vamos colocar aqui, jogar pra cá, jogar pra cá vamos pegar aqui daí essa plantinha e colocar aqui atrás acabei de reparar que a pintura aqui tá errada aqui fora já vamos resolver né aqui fora eu tenho que continuar com esta brincadeirinha aqui pelo menos todo esse pedaço aqui aonde eu já finalizei né eu tenho certeza que daqui não crescerá mais né pra cá também eu poderia fazer um pouco disso mas não sei, aí pode fazer outra hora vamos dar uma olhada lá na CTI que o pessoal tá reclamando bastante deixa eu dar uma olhada aqui no relatório da CTI tem leito moderno, a Gaddafi não conseguiu sentar-se de pacientes hein, noite difícil, necessidade entendiado, ambiente feio então vamos dar uma ajeitada aqui já ambiente feio, entendiado é, vou ter que dar uma ampliada aqui nessa CTI talvez eu faça todo esse espaço aqui ó vamos pegar deixa eu pensar o que que eu vou fazer talvez eu tire uma maca do meio daqui ó tá, mas eu vou fazer o seguinte primeiro, pra começo de conversa só eu vou copiar vocês aqui tá pra cá não, não é bem isso que eu quero não vou ter que fazer na mão vamos rapidinho aqui já pra eu começar é, esse aqui talvez até aqui vai dar boa vamos ver tá aí obviamente eu vou ter que mexer o tiozinho da limpeza talvez ali né vamos colocar o piso que eu tinha colocado vermelhinho é você aqui vamos ajeitando aqui devagarinho aqui fora vamos pintar essa parede aqui por enquanto é o novo final da tá tá a ideia é a seguinte por enquanto isso aqui vai ficar inacessível tá até aqui ó eu quero tirar depois essa terceira maca daqui vou colocar mais quatro macas pra cá vou ampliar a capacidade aqui do meu CTI tá vamos pegar já por aqui inclusive ó acho que eu vou pegar aqui e fazer o seguinte vamos copiar esse espaço aqui ó não, eu quero copiar uma maca só será você aí ó vou colocar bem atrás aqui uma duas três quatro esse cantinho aqui a gente faz um cantinho pro paciente dá uma relaxada eu achei estranho o cara da CTI tá pedindo pra sentar mas tudo bem né tá faltando algum equipamento aqui nessas macas eu acredito o que que tá falando? ah, bom, enfim, vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui já você vamos puxar aqui 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 eu tenho que ajeitar isso porque agora como eu fiz ali né não sei se vai dar problema agora aí essa questão do se não vai dar um bugzinho pra eu ter misturado as salas por enquanto só pra não dar esse bug aí ó vou tirar essa maca daqui então deixar bem aqui ó tá? agora tá acessível pra cá, tá vendo? mas é essa do meio que eu quero tirar daqui tá? vamos pegar aqui agora então e deve estar em escritório né vamos ver, vamos ver não, não tá em escritório vamos pegar aqui então aqui tá o sofazinho aqui que os caras estão pedindo um sofazinho uma estante de livros uma mesinha de canto com um radinho beleza? podemos colocar aqui no canto ainda uma planta temos uma salinha pra sentar aqui agora esses caras estão reclamando que isso aqui tá muito feio então vamos dar uma ajeitada aqui também o kit primeiro socorro vamos colocar aqui vamos colocar deixa eu ver o que que eu posso colocar por aqui na sala dos nossos amigos aqui a gente pode cadê? 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 esse aqui ó podemos colocar aqui esse aqui um reloginho na parede lá né? aqui nessa sala a gente pode colocar uma tvzinha aqui ó de frente pra lá também tem um radinho aqui fora a gente pode colocar algumas coisas aqui só pra dar uma decorada um pouco então mas seria mais perfumaria né ó vamos colocar aqui embaixo um carrinho de emergência um tanque de oxigênio né? deixa eu dar uma virada aqui na câmera pra ver daria pra colocar mais alguma coisa talvez nessa parede aqui ó aqui no pé de cada mesa eu poderia colocar uma mesinha inoxidável aqui tá? e vamos fazer o seguinte pra dar um ar melhor aqui vamos colocar essa florzinha em cima de cada mesinha dessa aqui isso deve melhorar aqui a satisfação do pessoal que tá reclamando aqui de desacomplimento e feio entediado entediado eles tem o radinho aqui tá faltando realmente o que fazer aqui né? pro lado de cá também esqueci de colocar já vamos fazer aqui as mesinhas ali as mesinhas ali de nox né? não tá aqui a mesinha, mesinha, mesinha cadê a mesinha? tá em outro departamento aqui? não, era pra tá aqui ahn cara, não é possível velho ah, então faz assim, não seja por isso vamos copiar esse quadradinho aqui um, dois, três, quatro aquela quinta vai sair dali né? depois a gente vai arrumar essas coisas aqui vamos fazer o seguinte tá, vamos lá pra baixo tá, a gente deu uma ajeitadinha aqui mas eu acho que precisa fazer muito mais coisa você já foi feito o exame físico tem bastante coisa relacionada ao pulmão vamos fazer uma ressonância do senhor tá? tô achando que você é pra essa área aí procedimentos terminaram do senhor sinusite, vamos encher de remédio tá? é, durante o dia é complicado fazer outra coisa eu tenho que fazer esse meu objetivo aqui também agora vamos tirar aí um não, cadê a tomografia? tomografia? faz uma ressonância durante o dia é bem complicado se bem que já tá acabando os pacientes já estão quatro horas da tarde né? vamos ver o que mais aqui agora de outros setores vamos ver se alguém cansado e entediado a equipe tá entediada ambiente feio caramba então como que eu posso fazer pra esse ambiente ficar melhor hein? vamos colocar aqui nessa sala de espera mais dessa plantinha aqui então né? todas as salas estão com 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 já uma vamos colocar um quadro de informações então em cada consultório aqui bem em cima da impressora aí pra lá foi aqui, 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 aqui e aqui tá vendo? e vamos colocar um relógio nessa parede aqui pra cá a gente, nossa isso aqui tá bem feio né? tá bem vaziozão esses corredores aqui esse corredor aqui a gente vai colocar dessas cadeirinhas aqui brancas também ó coloca dois desse daí coloca aqui mais uma plantinha dessa aqui fica mais bacaninha né? aqui daí vai ser azulzinha essas cadeiras né? talvez alguma coisa assim daí eu coloco aqui no meio uma lixeirinha e coloco aqui no canto outra planta aí ó, vai melhorando pra cá esse corredor aqui tá só faltando uma limpezinha tem que ficar de olho agora na farmácia aqui se alguém vai vim é... como é que vai se sentar nessas cadeiras aqui? temos pacientes prontos aqui? deixa eu ver não, não temos paciente pronto não 40 de 60, amanhã com certeza a gente vai acabar essa brincadeira aqui daí a gente já pode partir espero eu pra umas reformas mais bacanas no hospital podemos partir pra internação desses dois carinhas aqui tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo ainda ó sinusite, pode ir embora você aqui tá com uma fratura no pé vamos te dar vários remedinhos orientações além de uma tala aqui não veio ninguém ainda ó cara eu tô de olho pra ver essa ideia da cadeira que me deram e até agora nada o prestígio tá ótimo, tá melhorando muito o CTI realmente tá baixo ainda acho que eu tenho que esperar um pouco mais aí pra ele dar uma melhorada tô preocupado com isso aqui talvez eu vou atirar um desses armários aqui que é só decoração e colocar um mais um armário de comida vamos lá, deixa eu acelerar um pouco aqui atendemos 70 no dia a gente já tinha falado no vídeo passado que isso iria acontecer né agora atender 80 nossa senhora talvez com as internações a gente consiga né porque daí vai saindo pacientes que chegam num dia pro outro né aí a coisa vai andando um pouco mais cara você fez a ressonância e nada então vai fazer uma tomografia quero aprender agora vocês aí como que eu vou fazer né se você é a mesma coisa não, você já fez o HID já fez uma amostra como é que eu vou pegar você? ahn vamos ver se tá febre já tem a gente já viu ali ahn vamos fazer um exame de sangue e um hemograma vamos ver se isso aqui vai me dar uma luz aqui se bem que só vai terminar teu tratamento a noite agora a gente tá numa fase mais calma né que a gente já deu umas expandidas aqui ó, eu quero ver eu mandei um cara embora olha aqui cara, que tão entrando ainda nessa bendita recepção é você que eu mandei embora do pé? vamos ver se vai passar na farmácia ó, foram sentar lá, tá vendo? ahn, então aquela cadeirinha foi uma boa já vamos ver se você vai sentar nessa cadeira aqui não ah, sentam também não, mas essa cadeirinha aqui meio que atrapalha tá vendo? tá, depois de noite agora eu vou dar uma ajeitada ali, ahn cara, eu fiz um monte de exame faz um raio-x do pulmão aí pra ver do tórax na coluna, não, rede faz uma tomografia então vai, vamos ver o que que diz a tomografia pra você aqui já fez a ressonância não deu nada a palpita aqui, escuta o tórax, vê a pressão dele percussão toráxica alguma coisa vai me dizer aí o que você tem ahn, tá, deixa eu parar aqui eu quero dar uma ajeitada aqui já nessa brincadeira aqui vamos fazer assim ó, o cara o cara lá da ponta eu vou transferir seu local de trabalho pra cá o segundo pode ficar ali mesmo, tá daí eu só vou ajeitar um pouco mais aqui ó já saiu de lá, desocupou então você vem pra cá a sua banquetinha também vai vir pra cá, beleza? se a cadeirinha ali deu certo vamos pegar aqui que é mais fácil achar ela vamos colocar então 6 cadeirinhas aqui quero ver se isso vai melhorar além das cadeiras que a gente colocou entre aspas ali de espera né talvez a gente possa colocar até mais não, acho que mais não vai precisar não mas enfim, a gente vai ficar de olho aqui ó ó, ficou legal, olha o pessoal sentando ali, legal, bacaninha gostei da ideia viu tá, faz um exame físico nele, primeiramente ó, tem um cara um paciente brabo aí hein mas ó, quando você coloca a cadeira essa cadeira tem gente que vem pro lado, tá vendo? eu tô achando que até essa recepção aqui, essas cadeiras aqui se eu tirar aqui, isso aqui os caras vão parar de parar ali ó tá, deixa eu fazer esse teste aqui ó eu não gostei disso não eu não quero que esses caras fiquem passando igual aqui da recepção tirei aquelas duas cadeiras ali, vamos ver se deixa eu ver, eu tava nessa câmera aqui né aí ó, acho que isso vai dar uma melhorada vamos testar né humm, aqui fibrose cística, isso trata com antibióticos 4 só que eu tenho que internar você na enfermaria pra te dar teus tratamentos lá beleza meu amigo? 42 pacientes vamos lá, acelerando um pouco mais vamos ver aqui, quem temos aqui já fez exame físico? já fez tomografia? já fez ressonância? não saiu nada do pulmão cá percussão torácica, pressão, PCR escuta, vamos tirar aqui também várias coisas opa, tem alguém grave aqui hein quilotórax, vai transferir você lá pra cima vai colocar você na semi-intensiva e faz esses dois aqui já o seu tratamento, você vai virar um código azul porque o seu caso é grave antibióticos e antimicóticos tá, você fez um monte de exames e descartou várias coisas mas não chegou a um consenso ainda cara a bronquita ele deveria pegar cara vamos ver se a gente consegue aqui não, palpitação abdominal não vai ser o que mais a gente pode fazer aqui pâncreas, não urina, rede, não será vamos ver cara, não sei mesmo acho que vou ter que mandar esse cara pra internar lá pra dar um diagnóstico pra ele opa, aqui temos... ah cara, vai observação, vai não sei qual que é o teu parecer aqui uma contusão, vou fazer um curativo vou te dar alguns remedinhos aqui chegou mais um aqui, vamos ver também, já fez um monte, não chegou antibióticos, oxigenoterapia, antibióticos 4 vamos transferir você pra clínica médica, vai é coisa de lá de cima, com certeza talvez o médico vai estar mais a par lá vamos ver aqui, o que temos aqui exame físico em você, né ó, aqui pelo menos parou de entrar os caras na recepção não, ó, eu tô reparando aqui, ó se bem que aquele tiozinho pegou a senha ali, né não foi bem isso que a gente esperava vamos ver aqui bursita de cotovelo tá, tá não, pera aí só que eu tenho que te dar injeções de cuticoide então eu tenho que transferir você pra cá e te passar isso aqui, ó aí vai dar certo aí você vai contar com um atendido meu aqui ó fechou as 8 horas nosso expediente vamos ver se tem... opa não era bem isso que eu queria tá, já vamos ver vamos ver aqui pode ir pra casa vamos ver você exame físico vamos ver você doença de Cro vou tratar tá doença de Cro vai tratar com corticoide vamos te dar vários remédios aqui pra você gastar na farmácia essas coisas aqui eu vou colocar pra mostrar registro apenas, tá nenhuma crítica legal demais isso vamos acelerar aqui então vamos ver aqui quilotórax você tem tem que transferir você pra clínica médica tem que internar você enfermaria pá 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 e pá vai fazer bastante coisa lá chegando os pacientes do turno... pacientes não né é... vamos ver aqui o que trouxe pra nós só mandar pra casa fechou os médicos que eu atendo foram atendidos 100% pessoal aqui da noite não chegou ainda se bem que já tá começando a ficar sujo essa região aqui o corredor aqui eu tinha colocado vinculado a ortopedia creio eu tem que fazer já uma sala de limpeza da ortopedia esse miolinho aqui vai sumir depois pelo jeito posso usar aqui uma... deixa eu pensar uma placa eu posso esticar pra cá também não sei se bem que a gente pode tem muita área aqui no segundo piso né ó... aqui por exemplo eu poderia fazer uma sala de limpeza da ortopedia ou uma sala de descanso deles já também né vamos pegar aqui ó construir um pedacinho aqui então fechar aqui ó esse pedaço aqui tá... vamos vincular ele então esse pedaço aqui e a ortopedia também a ortopedia vai fechar aqui por enquanto opa ficou um buraco ali obviamente que aqui vamos pegar parte pro corredor cara eu acho que eu vou fazer deixa eu ver se eu pegar 3 aqui 1, 2, 3 vai sobrar metade aqui pra gente fazer com uma outra coisa acho que eu vou fazer duas salas de limpeza aqui tá no tom azulzinho aqui ó aqui aqui aí essas salas aqui eu vou ter que virar pra cá fechando aqui ó né beleza beleza aqui também vai ser a parede azul só que eu vou pegar essa aqui agora tá vamos colocar a porta aqui também azul vamos vincular aqui a cirurgia geral um depósito de limpeza vamos terminar esse aqui daí eu copio ele pro outro setor né vai lá um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro uma lixeirinha pra decorar uma pia e dois armários cadê aqueles armários cadê aqueles armários se não me bato pra achar aqueles armários guarda volumes aí eu vou pegar você aqui vou copiar esses três aqui vamos jogar pra cá só que daí o outro vai ser pra né ortopedia tá o corredor aqui na frente vai ser da cirurgia geral tá a gente não o outro lá de baixo tá vinculado ah mas eu mesmo aqui né aí vai ficar bonitinho opa detalhe vamos contratar então agora um cara um pa de dia um pa de noite e na ortopedia também um de dia e um de noite a gente tem muito espaço aqui nesse hospital ainda tá mas eu não queria comprometer por enquanto ainda não sei muito bem como desenhar eles tá deixa eu ver aqui na UTI se já liberou não, não liberou aqui ó essa paciente aqui ó quando essa paciente sair acho que vai melhorar um pouco a coisa aqui ó a gente já fez mais um andar aqui fechou um pedacinho aqui ó né o que tá faltando aqui inclusive pintar aqui e aqui ó já vou dizer pra vocês isto não vou fechar aqui porque os caras estão passando aqui ó já vou fechar em breve os corredorzinhos ficam a ser visto na verdade né posso fazer aqui uma sala de descanso mas não estou bem certo disso ainda tem uma salinha de descanso ali, não sei, vamos ver tá de noite a gente não tem nenhum objetivo em mente agora vamos dar uma acelerada aqui ó quero só ir ó observando aqui ó ninguém mais entrou na recepção tá vendo ó acho que tirar a retirada das cadeiras resolveu bastante tratamos oitenta no dia muito bom acho que a gente fechou com isso não, não fechou tem noventa objetivo ali ainda acho que o de noventa é o último nesse plano de saúde já também ó não ainda não legal você conseguiu tratar uma influência famosa amanhã vai ter quarenta por cento a mais pacientes legal vamos lá vamos lá nossa não sei tá melhorou aqui por acaso a avaliação do eu não reparei se melhorou se tem tá abaixo ainda cá opa cliquei errado a noite difícil não conseguiu sentar se entediado faminto e cansado não coloquei hum entendi primeiro deve estar faltando o tiozinho da limpeza acabei de reparar isso vou colocar aqui vocês então cara preciso fazer uma sala de lanches aqui pra eles né vamos colocar aqui você e você tá vamos pegar aqui ó então já fazer um pouco mais o terceiro andar vamos mexer um pouquinho tá vamos se for o caso a gente amanhã termina o próximo objetivo vamos fazer aqui a patologia deixa eu zonear aqui patologia pode ser pequena tá aqui a gente faz um corredorzinho 6x4 aqui um necrotério pode fazer então na verdade isso aqui vamos dividir esse espaço aqui ó um pouco melhor é um corredor a gente vai pegar todo esse corredor até lá ó tá pra cá a gente vai fazer daí aqui um mini depósito de limpeza não sei se vai precisar de tanta gente aqui né tem que fazer um posto de enfermagem quarto de plantão dá pra pegar tudo aqui assim quer ver enfermagem faz aqui 5x4 guarda de plantão vai ficar um pouco maior aqui 7x4 e esse que vai ser um corredor de vocês daí ó aí pra cá depois eu vou fazer mais um refeitório nesse andar aqui tá vamos até pegar aqui já aí colocar aqui ó uma cantina 7x7 tá daí aqui na patologia a gente então estica esse corredor um pouco mais aqui ó aí ó agora eu vou fazendo novas paredes aqui pra esse hospital vamos brincando nessa parte que a gente fez aqui ó aqui ó ó aqui ficou beleza né tô fazendo a primeira parte externa aqui tá esse andar vai ficar tudo com essa pintura aqui que eu fiz de raio-x tá então assim essa vai detonar aqui essa aqui né isto vai puxar até lá pelo menos aqui no corredor né fechou aqui ó sala dos lanches vai fechar assim aqui vai virar vai virar vai fechar aqui também a sala de plantão aqui e a sala da enfermeira vai fechar com essa aqui o C aqui vai fechar assim né aí vamos virar aqui 2 pra fazer aqui aí tá fazendo o corredorzinho a gente vai fazer aqui também né fechadinho aqui dentro dessas salas pode ser esse aqui ó e ali é este aqui ó vamos girando aí tem que ajeitar tudinho aqui já tá certo você fechou agora vamos fazer o piso né agora talvez cara aqui eu vou fazer esse piso aqui ó nessas duas salas aqui tá a sala de limpeza também sala de plantão esse aqui e esse aqui também aqui agora vamos brincar dessas portas aqui talvez essa aqui com preto acho que uma porta simples né deve ser o suficiente daí a gente coloca e repete essa mesma porta aqui pra sala de plantão aqui e aqui sala de limpeza aqui todas essas portas aqui de um só e daí no corredor ali a gente coloca de lá pra cá aqui ó janelões assim tá tem que fazer daí mais uma porta aqui pra sala de lanches né beleza vamos fazer aqui primeiro esse aqui não vai ter tanta decoração esse é mais simples possível mesmo aqui é a sala de autópsia é isso? tá vamos colocar o que precisa mesa de autópsia foco de luz um lixinho aqui matou balança de autópsia vamos colocar aqui do lado essa lâmpada de germens aqui uma prateleira de vocês um carrinho de equipamentos aqui mesa de autópsia eu preciso colocar a mesinha então pedraria visualizador você aqui também esse equipamento é tipo aquela mesa cirúrgica sabe? ou eu vou fazer então tipo um armáriozinho desse aqui será que vai em cima aqui? aqui não, não é você o que que vai ali cara? o que ele tá pedindo? vidraria, vidraria não, aqui tá certo só tá faltando vidraria a gente pode colocar essa vidraria em cima de uma mesa de vidro aqui do canto aqui ó, vamos colocar uma aqui o que eu tava procurando essa mesa de instrumentos aí eu pego é control né? vai tira vai de novo aí esses equipamentos aqui vai aqui em cima aí sim ó, fica mais bonito entendi porque que tá ficando azulzão assim não tá legal ali tá, vamos colocar aqui essa mesa um, dois, três tá tem que colocar uma vidraria aqui pra ela esse microscópio também vai pra lá tá pra cá eu vou colocar um radinho sempre coloco em todas as salas eu vou repetir essa mesinha aqui pra colocar esse equipamento de autopsia ali beleza, aqui vai ser onde vai ficar guardado tipo os mortos né ixi cara, peraí deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa sala aqui diferente você você uma coisa mais ou menos assim é isso? não, só isso mesmo tá, aí vamos colocar aqui assim duas macas um corredor né aqui no final vamos colocar máquina de café máquina de lanches bebedouro aqui é a sala da enfermeira vamos colocar aqui computadores dois computadores aqui tá mais do que bom não vai precisar mais do que isso não daí eu vou colocar aqui um armário de equipamentos que vai ser você vamos colocar aqui esses armarizinhos né vou pegar aqui do escritório peraí, vou colocar aqui uma impressora vamos ver tá, você aqui ó, de decoração nosso radinho bom e velho sempre aqui depois se for o caso a gente coloca mais coisas aí que estão pedindo né esse aqui também não precisa ser nada de outro mundo só que vou colocar uma impressora grande aqui pra esses caras aqui não sei porque me deu a vontade de colocar uma cadeira grande aí vou colocar aqui assim um armário desse com uma tvzinha e uma estante de livros e vou ser maluco de colocar aqui também um sofá, será que dá certo colocar um sofá aqui? peraí, vamos ver aqui que aparece o sofá, quer ver? aqui ó aqui vai ser tipo a cantina já estão reclamando de falta de comida ali essa aqui é onde eles mais pegam comida né então vamos fazer vamos fazer pra lá agora a como é que eu colocava esse balcão aqui de cantina um, dois, três vamos colocar frutas vamos colocar rosquinhas vamos colocar talheres aí tem que colocar ainda mais algumas aqui aqui eu vou colocar sanduíches sucos e essa máquina de café aqui, cadê? aí acho que vai fechar né beleza acho que aqui fecha mais ou menos só vou colocar pra cá umas janelinhas também deixa eu ver se embaixo tem janela não, não tem janela vamos colocar aqui uma janela, duas janelas fechou? vamos contratar gente já pra funcionar esse setor aqui vai ser um faxineiro de dia um à noite um médico de dia enfermeiro, perdão patologia funcional também no nosso hospital tá, com isso aqui já vai dar uma melhorada terceiro andar, o pessoal vai vir comer vai ter limpeza funcionando a CTI vai funcionar melhor tranquilo? vamos continuar um pouquinho vamos funcionar e até meio dia vamos ver como é que a gente vai nesse dia aqui nenhuma sala crítica à noite, tá? deixa eu ver, dar uma olhada aqui vamos ver se melhorou aqui a avaliação da CTI, né? não conseguiu sentar, ó, já melhorou aqui, não tem mais fome, tá vendo? isso deve dar uma melhorada aqui no geral ainda não, é um pouco muito cedo, né? aquela tiazinha não saiu dali ainda tá? esse hospital tá muito branco por fora a gente vai ter que mexer isso depois também a patologia tá funcionando o TTI tá funcionando já tem gente sendo atendida aqui embaixo eu esqueci de ver agora às 8 da manhã que vai ser legal de ver essa farmácia eu quero ver se essa ideia vai dar certo aí bom, aqui não tem o que fazer, é um raio-x da perna aqui, exame físico beleza? já atendemos 14 hoje vamos ver como é que tá os internados aí se vai dar um boom aqui ou não, né? vamos ver aqui, mais uma... já fez exame físico e nada, cara? então faz uma rino uma ouro mede febre e tira pressão vamos ver aqui algumas coisas dessa pessoa 8 horas da manhã é 8 que tinha as altas? já teve hoje? tá tendo as altas ainda vai começar a chegar bastante gente aqui, ó na farmácia já vão tudo sentar, tá vendo? eu gostei dessas cadeirinhas vão ter que colocar mais até se duvidar pé de atleta tá aqui os tratamentos legal, cara, não sabia dessas cadeiras mesmo na... vamos ver, aqui tem duas coisas que eu vou ter que pedir um exame de sangue, provavelmente, pra esse cara aqui sangue e hemograma sempre peço os dois juntos a cadeirinha ficou muito legal, hein? os caras já não esperam mais em pé, pelo menos, né? não sei se essa farmácia vai ser a única que a gente vai fazer talvez lá pra cima faz uma outra exame físico aqui aqui só mandar pra casa não tem gente entrando na recepção mas, tá vendo? as cadeiras realmente atrapalham essa brincadeira da nossa aqui legal tem gente sangrando dentro da farmácia, cara caramba, já fez um monte de coisa e nada, cara tá, vamos fazer uma escuta torácica sua é um PCR tá a palpitação abdominal faz uma laringoscopia tem bastante coisa aqui pra gente ver, então ahn... faz um hit você, cara você aqui tem que fazer um raio-x da mão hoje vai ter bastante gente, né? acabei de lembrar disso também anemia vamos lá entregando aqui já um monte de diagnóstico de remédio pra você já saiu toda aquela demanda que tava internada aqui hoje não tem como a gente vai ter um aumento também de pessoal chegando então vou colocar mais um médico pelo menos, tá? lembrando que essa médica daí não tá sob meus cuidados, né? não vou estar atendendo ela aqui pro meu objetivo vamos ver aqui o que temos exame físico em você primeira coisa que a gente vai fazer vamos ver aqui o que temos exame físico também já deve dar uma ajuda 45 de 60, hein? muito legal gostei dessas cadeiras aí aqui já foi um tem que tratar com oxigenoterapia na verdade eu posso fazer tudo isso só que tem que internar, né? aqui os dois tratam corticoide vamos deixar qualquer um deles aqui o tratamento é ao menos é o mesmo, né? vai resolver pros dois caramba cara, você vai pra observação a gente vai ter uma gama muito grande de paciente aqui o eixo vai perder tempo em diagnóstico ferida profunda vamos fazer uma sutura já estabiliza, curativo, primeira coisa faz tudo isso aqui depois a gente volta pra ver o que vai ter aí atividade física pra você e vai te dar uns remedinhos aí você aqui só mandar pra casa legal tá indo tá fluindo deixa eu dar uma olhada lá como é que tá a nossa CTI nossa amiga teve alta? diga que ela teve alta tá legal então assim aqui eu já vou tirar essa maca central beleza beleza vou tirar aqui ó esta parede aqui vamos colocar de volta essa parede aqui no canto deixa eu virar pro outro lado aqui beleza e aqui daí eu vou colocar aquela maca que tava aqui né tem quatro macas ali, tá vendo? se a gente precisar depois tem como a gente aumentou a CTI dessa maneira né mas eu não sei se vai ser suficiente eu acho que ela ainda tá pequena talvez a gente tenha que empilhar um pouco ali a galera não sei vamos ver aqui voltando pro jogo tem bastante gente aqui não nossa, olha quanta gente tá esperando cara 24 de 29 tá, você tá tratando aqui estrutura na ferida os dois tratam do mesmo jeito cara vamos colocar qualquer um aqui então só que daí eu vou encaminhar você pra ortopedia aí lá termina o tratamento só que eu vou fazer isso pra você não ficar sangrando aqui né aqui tá cara exame de sangue no seu caso aqui pra gente ver isso aqui o que que é? infecção cadê o exame de sangue? passei? aqui hemograma e coleta de sangue aqui pra você aí exame físico aqui vai pra casa você vamos lá tá fluindo aqui catapora aqui o que temos esse cara tá com problema no pulmão cara pode saber tá indo hein cara 10h44 da manhã putz o problema é que eu começo a jogar eu falo não vou parar esse vídeo vai ficar muito longo mas eu me empolgo quero jogar quero jogar e não consigo né rino e ouro aqui 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 tá melhorando a coisa só tem gente sendo em pé cara esperando atendimento aqui na cirurgia também viu síndrome de reinaldo vasodilatadores aqui vamos ver o que tem só mandar pra casa eu vou lá e mando embora o cara manda pra casa 50 de 60 eu achei que ia conseguir fechar esse objetivo também hoje será que conseguimos? vamos dar uma aceleradinha aqui vamos ver aqui o que temos aqui essa aqui é a raio-x do braço não adianta pensar em duas vezes né você aqui manda pra casa opa mais um cara não adianta nem fechar isso aqui contusão na perna curativo te dar um monte de coisa aqui aqui o que temos aqui restriado comum aqui o que temos os dois antivirais né cara eu vou colocar você como restriado comum tá porque a gente não tem o setor infecciosa ainda eu acredito que não seja dele né faz um curativo primeiramente aqui e faz um raio-x aqui o que temos aqui vai lá laringite bastante gente em cara 51 vamos ver aqui o que temos faz um exame físico primeira coisa cara vai lá o que temos lá só mandar pra casa o que temos lá mais um pra casa 53 galera vai chegar vamos chegar hoje aí vamos ver aqui pra casa também vai indo vai subindo cara você faz um exame de urina e você aqui que tá vendo bastante coisa da tua bexiga aqui tá vendo vamos ver aqui você pra casa você aqui nossa cara isso trata com antivirais tá beleza achei que isso é casa de cirurgia me enganei fratura simples instala curativo você vai embora aqui exame físico aí tá indo cara acho que tá com 55 faltam 5 vamos lá opa já tem dois aqui vamos ver se alguém vai embora aqui exame físico aqui o que temos lá vamos lá tem mais gente aqui vamos lá cachumba vamos ver se é cachumba aqui aí ver se tem febre vamos ver se isso vai me dizer alguma coisa aqui você de novo já Denise vai te dar uma penca de coisa aí aqui aqui o que temos manda pra casa aqui o que temos manda pra casa aqui manda pra casa aí beleza 58 tá quase galera segura aí cachumba aqui não é faz exame de sangue se for seca hemograma aqui talvez dê uma luz sinusite vai lá 58 de 60 entendi cara deixa eu já ver aqui então rapidinho cirurgia geral vamos colocar um segundo cara de dia aqui atendendo a ortopedia já tem dois também quantos caras tinham cirurgia geral um só aguardando talvez os laboratórios estejam bem congestionados não sei depois a gente tem que dar uma olhada nisso aí tênis de boi mas acho que fica pro próximo vídeo a gente vê isso aí né o que temos aqui contusão no braço uma pomada manda pra casa 58 aqui a Gabriela vai ser 59 e 60 tá muito bem dessa maneira galera vou estar encerrando o vídeo de hoje muito obrigado a todo mundo que está assistindo muito obrigado a todo mundo que está participando da gameplay comigo amanhã a gente volta com mais aqui no canal aí pra já dar uma agilizada talvez dá uma verificada como é que estão os laboratórios devagarinho a gente vai arrumando os problemas e vai ampliando o nosso hospital muito obrigado pela audiência então e se encontramos amanhã no mesmo horário com mais project hospital aqui no canal um abraço e até lá tchau tchau tchau